Agora, agora! Vamos, garoto! Vamos! Então, fala, galera! Muito bom dia a todos! Estamos em Sinop, Mato Grosso. Estamos indo pra pousada Tucuna Sport Fishing, que fica ali na cidade de Itaúba. Fica na represa de Colíder. A gente tá indo pra lá pra fazer uma pescaria sensacional, se Deus quiser. Cheguei essa madrugada aqui em Sinop, um voo tranquilo. Daqui a gente vai pegar uma van que faz o transfer da pousada e vamos lá pra pousada. Umas três horinhas daqui, paradinha pra almoço, suave e tranquilo. Então, acompanhem! Vou gravar tudo que eu puder dessa pescaria pra tentar fazer um vídeo muito bacana pra vocês. Serão quatro dias de pesca, então vem muito material aí e eu tenho certeza que a gente vai pegar muito peixe. A pousada é fantástica, uma estrutura montada com muito carinho e eu tô há muito tempo querendo vir pra cá. Graças a Deus, dessa vez deu e vamos comigo! Então, fala galera! Bom dia, bom dia! Bom dia! Começamos a primeira manhã de pesca aqui na pousada Tucuna Sport Fishing. Mulher feia, a gente traz pro rancho pra carregar peso aí, ó. Mas ele tá pesado isso aqui, hein? Que tem ele chumbado aí, não é pouca não, menino. Ai, do céu! Vamos que vamos, vamos começar o dia. Meu guia é o caju! Cajuzito! Caju e castanha. Hoje vai ser bom, então. Vamos atrás de peixe, moçada. Vamos se divertir, vamos curtir o dia. Acordei meio atrasadinho, ontem a gente estendeu um pouquinho a cerveja. Aí vamos hoje atrás de peixe, o dia tá bonito. Não tá quente aquele solzão que mata o cara. Então, tô com a expectativa muito boa aí, tá bom? Muita cabeleira, muita arremessa e estrutura, garranchar isca, pra deixar o guia maluco no primeiro dia, beleza? Acompanha aí, vamos que vamos! Vem, garotinho! Bom, muito bom! Aí! A jumpstick não falha, rapaz! Olha aí, que peixe lindo, galera! Começamos bem os trabalhos! Olha aí, que peixe lindo, cara! Jumpstick cravada nele! Aê, rapaz, dá teu show! Nossa superfície é sempre mais gostoso, galera! Aê, garoto! Bonito peixe já, desse padrão pra cima aí, o que a gente tá buscando. Olha aí, ó, a jumpstick na boca dele. Essa aqui é 95, gosto muito dessa isca aqui. Aí, ó! A gente vai tirar uma foto aqui, e já vai voltar pra soltar esse belo peixe. Vamos lá, valeu! Aí, pessoal! Vamos soltar ele aqui, ó! Deixa eu mostrar pra vocês a soltura. Vai lá, garotinho! Tô buscando teu pai, teu avô, tua mãe, qualquer um maior que você. Legal, pessoal! Um peixinho na superfície aí sempre anima a pescaria. Vamos lá, que tem até o final da tarde ir pra trás de peixe grande. Vamos lá! Aí, garoto! Na superfície é mais gostoso! Vem cá, garotinho! Rapaz, ele parecia maior pelo volume que ele fez, hein? Garoto! Rapaz, esse peixe aqui, pelo volume de água que ele mexeu lá, ele parecia ser maior, hein? Enfim, é um chaveirinho! Vem cá, rapaz! Calma! Calma, calma! Calma que tu... Tu não é tudo isso, não! Pessoal, muito cuidado na manipulação de peixe, principalmente peixe pequeno, tá? Peixe pequeno, ele é muito forte de... Se chacoalha muito, e normalmente você tira ele da água muito rápido, então ele acaba vindo com muita energia pro barco. Então, muito cuidado pra manipular peixe pequeno, tá? A gente tem, normalmente, cuidado com o grande e o pequeno, a gente menospreza, mas... Ele vem com muita energia pro barco, porque ele não consegue brigar, né? Você tira ele muito rápido. Esse é o Mirianai, pessoal! Tocunaré Mirianai aqui do Télix Pires! Vai lá, garotinho! Cheirinho pra ti! Coisa linda! Vamos lá, né? A gente tem que brincar com os grandes, mas também tem que brincar com os pequenos. Vamos lá, traz demais! Peguei! Não deu nem tempo! Do jeito que caiu, ficou... Tem que trazer por cima, galera! Tem que trazer por cima, galera! Peixe bom, hein? E os pau veio batendo tudo! Aí! Vem, rapaz! Ai, soltou, velho! Que pecado, mano! Nossa senhora, mas foi bonito, hein? Que isso! Eu achei que tinha soltado, juro por Deus! Ah, então tá muito bem fisgado, né? Porque pra não soltar depois disso... Aí, ó... Galera, olha as marcas na cabeça desse peixe... Dos pau! Ah, dá teu show, rapaz! Vem cá! Isso! Galera, esse peixe... A gente viu ele batendo naquela estrutura... E o Caju já falou, ó... Já manda em cima, que ele tá ativo, ele vai bater! Não deu outra... A gente arremessou já a jumpstick em cima... E ele já bateu aí, ó... Peixinho já bom... Um tamanho legal... Tu vê como dá trabalho... A gente tá trabalhando dentro dessa estrutura toda aqui, ó... Então, você tem que fisgar o peixe... E tem que levantar ele e tentar trazer... Porque se ele descer e enroscar num pau desse aqui... Ainda mais... Quando a isca pega por fora... A chance dele engatar essas garateias num pau é muito grande... Então tá aí... Vamos tirar uma foto dele aqui... E a gente já vai mandar ele pra vida... Vamos lá! Vai pra vida já, garoto! Nós vamos atrás de teu pai! Primeira entradinha aqui... A gente já conseguiu pegar uns dois, três peixes... Eu acho que vai ter muita ação de peixe bom hoje... Vamos lá! Garoto! No pop ele é mais bonito! Boa! Vem, cara! Pessoal, eu tô tentando manter a vara sempre pra cima... Trabalhando o peixe pra cima, tá? Pra evitar justamente que ele desça... E encontre um pau... Olha como é que ficou o pop na boca desse peixe... Essa sim... É a verdadeira charutada, ó... Calma, cara! Calma! Vem cá! Vem cá! Calma! Eu sei que o pop está atravessado na tua boca... Mas calma, rapaz! Tu caiu nas mãos certas... Olha aí, ó... Que peixe bonito! Esse é o Mirianai, pessoal... O tucunaré Mirianai aqui do Telespires... Olha o zap aí na boca dele, ó... Charutada! Beleza? Vamos tirar uma foto aqui... E já vamos soltar ele... Segura aí! Olha essa! Aí, garoto! Boa! Top! A isca zap 90... Da Lucky Iscas Artificiais... Aí é um tucunaré... Mirianai aqui do Telespires... Eu vou dar uma dica pra vocês... De escolha de vara... Pessoal, por que eu tô falando da isca aqui, ó... Essa aqui é uma isca... Um popper de 11 gramas... O que é interessante quando você vai adquirir uma vara... Você tem que se atentar a algumas características... Por que eu tô falando do peso da isca? Quando você vai adquirir uma vara... A vara tem uma identificação aqui, ó... De casting... O que é o casting? É o quanto essa vara consegue arremessar de peso... Tá? No caso, essa Midori 14,58... Ela é uma vara de 5 a 14 gramas de casting... Essa isca tem 11 gramas... Como vocês podem perceber... Eu tô dentro do range que ela permite arremessar... Isso quer dizer que a vara consegue arremessar iscas... De 5 a 14... Acima de 14, tem o risco de você quebrar a vara no arremesso... Abaixo de 5, você não vai ter peso suficiente pra carregar a vara... Pra conseguir fazer o arremesso... Então... Quando você for adquirir uma vara de pesca... Você tem que procurar dentro do seu range... As riscas que você tem... Então se você utiliza iscas aí de 8, 10, 12 gramas... Essa vara vai se adequar... Então quando você for adquirir um equipamento de pesca... Equilibre ele pelas suas iscas... Pelo casting da vara... Beleza? Vamos lá... Vamos atrás de mais... Aí... Na hélice é mais bonito... Não veio o grande que a gente achava que vinha, né? Mas veio o peixe na hélice... Aí, ó... Muito bom, galera... Na hélice não importa o tamanho do peixe... É sempre gostoso de ver... Calma, cara... Que eu quero te mostrar... Porque tu é muito corajoso... Olha o tamanho desse peixe, galera... Pra entrar numa hélice... Tudo bem que é uma hélice de 90, né? Mas vê se pode um peixe desse... Bater numa hélice... Que loucura, hein? Vamos já tirar... Já vamos soltar... Vai lá, cara... Ó, pessoal... Essa aqui, ó... É a Tucuna Turbo 90... Dá de conta... Uma hélice muito boa... Pra você utilizar aí... Nos peixes até esses 100 centímetros... Como Tucunaré Azul... Tucunaré Miranay... O Amarelo... Tá bom? Show de bola... Vamos lá... Atrás de mais... Tem uns quatro ali... Não é um só, não... Ó... Aí... Aí, moçada... Rapaz, esse aqui insistiu, hein? Olha o outro atrás, galera... Olha que lindo isso, ó... Ó... Vai tentar pegar a isca, ó... Vamos ver se ele vai, ó... Vamos ver... Ele foi na isca... Vamos ver se ele volta... Acho que ele viu o barco, hein? Ó... Tá embaixo... Tá embaixo dele, ó... Coisa linda esse peixe... Olha a coloração desse peixe aqui, pessoal... Não sei se é o sol que tá ajudando... Mas tá muito bonito esse peixe... Olha aí, ó... Tomar cuidado aqui... Pra gente não acabar com a pescaria, né? Vem cá, garoto... Aí, ó... Olha que coloração linda desse peixe... Olha só... Que pintura, não? Vem cá, garoto... Vocês podem ver que a gente tá variando bem as iscas, pessoal... Justamente pra ver se... Alguma... Tá tendo... Mais resultado... A gente já pegou... Vamos já soltar ele aqui... A gente já pegou na hélice... Já pegou no popper... Já pegou na... Zigzarinha... Já pegou na jumpstick... Então... Dá pra ver que o peixe tá... Comendo bem... Onde a gente encontra ele... Ele bate... Sem problema em todas as iscas... Mas normalmente, pessoal... Quando você vai tentando... Vai mudando de cor... Você vai criando um padrão... Pra saber como é que o peixe tá comendo... E aí você começa a insistir numa isca só... Beleza? Vamos lá... Ai, era bom, velho... Eu vi ele... Esse não volta mais... Ui, voltou... É o nosso peixe do dia... Ele voltou, bicho... Ai, já tá no pau, já... É peixe bom... É o nosso peixe... É o nosso peixe... É o nosso peixe... É o nosso 60, hein... Peixasse... Peixasse, galera... Nossa, peixasse... Peixasse, peixasse... Peixe bom, peixe bom... Cara... É o nosso peixe... Pega o passaguai... Isso aí... Vamos lá, com calma... Não dá pra deixar ele pros pau... Não dá pra deixar ele pros pau... Tá por fora... Agora... Agora, agora... Aê... Vamos, garoto... Vamos... Uhul... Caralho, que maceta, velho... Eu jurei que esse peixe ia voltar... Mentira... Eu achei que ele não ia voltar... Caralho... Vamos, caju... Olha aí, galera... Esse é o peixe que a gente tá buscando... Olha que peixe lindo, cara... Peixe forte... Já vê... Podia ser o casal, né... Que sensacional... Podia ser o casal... Porque o primeiro bateu e sentiu... Eu achei que não ia voltar... Pegou por fora... Brigou demais, galera... Demais... Muito bom, galera... Pousada Turcone Sport Feixe... Aí, ó... Top... Vamos tratar dele aqui, pessoal... Tirar uma foto bacana... Vamos mandar ele pra vida... Aí, moçada... Vamos ver quantos peixes deu... A cabeça dele é de peixe muito grande... Eu tô chutando aí que vai dar uns 56... E aí, Caju... O que você acha? 59... Eita... Quase 60... Tomara que deu a tua medida... Não a minha... 60... Caraca, velho... 71... Aí, moçada... Régua... Mandar um abraço pro meu amigo Dick... Régua da BGFA... A pousada... Do Kunio Sport Feixe... Ela é... É... Parceira da BGFA... Pra registro de peixes... Olha que máquina, velho... Olha aí, ó... Boquinha fechada... 62, hein... 62... 62, meu amigo Caju... Caraca, bicho... Eu não contava tanto, não... Isso aí, pessoal... Belo peixe... Belo registro... Na superfície... É mais gostoso ainda, tá bom? Vamos soltar ele, Caju... Tá na hora já, né... Queridão... Cheirinho do Soul Fishing Brasil... É você que eu vim buscar aqui, cara... Vai, rapaz... Que peixe lindo, velho... Que peixe pesado... Vai lá, cara... Quando você quiser... Você tá livre... Vai lá... Vai embora, vai... Vai, Miranai... Olha aí, ó... Vai, garoto... Galera... Aqui a gente teve muita ação de peixe pequeno... Mas a gente sabe que aqui tem muito peixe grande... Esses peixes de 60 up é bem comum sair... Mas parece que agora o sol esquentou... E a gente tá feliz porque teve ação desse peixe... Peixe pequeno é legal... Você se diverte muito... Mas claro que a gente vem buscar sempre... O peixe grande... Aí, ó... Beijo, FA... Tamo junto... Valeu... Naquele dia... Você tá fazendo o que agora? Eu ia tomar o golo dessa cerveja que eu acabei de abrir... Essa moda tá boa demais... Ê, moçada... Ô, top demais... Top demais... Já saiu o nosso primeiro 60 da semana, hein... Vai, eu quero... Não, eu quero aquela entrega técnica do boné... Não... A entrega técnica do boné aqui, ó... Aqui, ó... Ê, 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 Ê... Boa demais... E aí, gente... Isso não faz uso dessa... Não tem medo... É a pra gente... É a ver que a gente tá ligando... É... Isso não faz su... É uma forma... É uma forma... É uma forma... É... 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 Legenda por Sônia Ruberti